Então, pessoal, o que aconteceu com a Royal Infield de imediato? Aconteceu o seguinte. A Royal, vocês sabem que estava tendo uma política de frete, atrelada ali com o Ágil também, que estava preocupante. Estava um valor bem exacerbado e alguns criadores de conteúdo, inclusive patrocinados, já começaram a falar que a Royal abandonou a baixa renda aqui no Brasil. Que, a princípio, eu tenho que confessar que eu concordava com eles porque os valores estavam bem salgados mesmo. Então, a Royal Infield, no Brasil agora, com esse mês de novembro, com Black Friday, não sei o quê, bateu agora o melhor mês de emplacamentos aqui no Brasil. Mas por que bateu? A gente já vai entrar nessa reflexão. Eu vou abrir aqui o site Motu, do Rafaelzão Mioto, na qual a gente já consegue ter algumas informações, beleza? Cá estamos nós, no site Motu, matéria do Rafael Mioto aqui. E aqui já está falando, novembro de 2023, o fabricante chegou a 1.295 unidades emplacadas. Recém lançada a Hunter alcançou 293 exemplares registrados. Isso aqui para Royal Infield é muito bom, muito bom. Então, 1.295 unidades de uma marca aí que ralava para emplacar 600, 700 unidades no mês, né? Até que emplacou bem, 1.295. Mas por que que emplacou bem, né? A gente pode ver também que aqui ele fala mais, né? A Royal Infield obteve o melhor mês de venda no Brasil de 2023 com 1.295 motos registradas no período. Então, também está refletindo para a gente que esses números que a Royal conseguiu aqui no Brasil foi porque praticaram preços mais competitivos. Vocês lembram quando eu falei para vocês que a escolha estava literalmente na mão do consumidor? Se o preço aumenta, se o preço cai, se mantém. Tudo está na mão do consumidor, gente. Todos os números estão na mão do consumidor. E aqui a gente pode ver, tá? Que os números não mentem, tá? Temos aqui várias informações e tudo muito mais. Durante todo o ano de 2022, a Meteor 350 atingiu 4.677 unidades, enquanto tem 3.371 exemplares emplacados entre janeiro e novembro. Algo parecido com a Himalaia. Está vendo que teve uma queda, ó. Teve no ano passado que alcançou 2.750. Esse ano tem 1.413 motos registrados de janeiro a novembro. Mesmo assim, a Royal batendo o melhor emplacamento dela no ano, ela teve uma queda. Mas por que teve uma queda? Porque os preços começaram a subir. Aqui, ó, a matéria do Rafael Mioto é incisiva. Olha isso aqui, de 4.677 unidades no ano passado. De janeiro até agora, tá? De 2023, 4.677 em 2022, beleza? Mas aqui a gente já pode ver que de janeiro até novembro, teve 3.371 unidades emplacadas, tá? Da Meteor 350. A Meteor é essa motinha aqui que vocês estão vendo. Marlon, mas por que isso está acontecendo? Porque os preços dispararam de um ano para o outro. Teve um disparo muito grande. Ainda vendeu? Vendeu, né? Porque a gente tem que considerar também que 3.000 motos, né? Para um nicho desse, é uma quantia considerável, né? Lógico que não é comparado à Honda e Yamaha, por exemplo. Mas é um número considerável aí. A gente tem que entrar aqui num consenso, tá? E se a gente prestar mais atenção ainda, a gente pode ver também que os números só regrediram por causa do preço. Teve preços exacerbados, no mínimo. Deixa eu ver se está cortando a tela. Então, a gente pode ver que teve preços exacerbados e tudo mais. Só que agora, a Royal em novembro teve uma mudança de postura porque, né? Alguns estavam falando que não ia bater a meta de emplacamentos e tudo mais. Mas a gente viu que em vários lugares praticaram o preço de site. Preço tabelado, tá? E isso mostra pra gente até no próprio site da Royal Enfield. Olha só pra vocês terem uma ideia. Cá estamos nós no próprio site da Royal Enfield, tá? E a gente pode ver que o site aqui, já no começo, já tem aquele início, né? 48 parcelas de 452, taxa de 1,48, um ano 30% de entrada, beleza. Mas olha isso aqui, total à vista. R$19.990, frete grátis. Frete grátis. Ou seja, a desculpa de algumas lojas jogar R$3.000, R$4.000 em cima, Parece que agora a própria Royal, pelo menos em novembro, né? Eu acho que ali pra terminar de bater a meta que ela queria, ou então passar, já foi a mais, né? Então, tá vendo como que, se eles querem fazer um negócio bem feito, se eles querem fazer em pró de vendas mesmo, pra ajudar, não ajudar, não é a palavra ajudar que eu tô querendo usar. Mas assim, quando eles querem, eles fazem. Essa é a verdade. Por quê? Agora, a maioria, não todas as lojas, tá? Eu fiquei sabendo que nem todas as lojas fizeram isso. Mas as que fizeram foram felizes, e os números refletem isso, tá? O melhor mês da Royal Winfield no ano foi esse mês de novembro. Afinal de contas, meu amigo, o consumidor agora, principalmente o consumidor que sai das binárias, beleza? Ele saiu das binárias, é um consumidor mais consciente. Ele não vai cair em qualquer chavequinho, entendeu? Ele não vai cair. Ele vai atrás de preço, ele vai atrás de custo-benefício. Mesmo que ele queira a moto, ele ama a moto. Eles, esse tipo de consumidor, que a Royal tá tentando pegar, a Bajaj tá tentando pegar, e as outras marcas, né, que estão ali lambendo a borda da pizza, que sobra da Honda e da Yamaha, eles são um tipo de público que são mais criterioso na hora de escolher suas motos. Não é assim. Ah, não, vamos fazer aqui e acabou. Não é assim. Então, como vocês estão vendo, são pessoas que vão atrás de preço, tá? Eles vão atrás de preço e números, refletem isso, tá? A gente pode ver aqui na matéria também do Mioto, aqui, ó, quer ver, ó, só pra você ver. Vou achar aqui de novo. E olha só, olha só, tá? A gente tá vendo de uma moto lançamento, lançamento, tá? E a gente pode ver que são números bem promissores. A gente já pode ver que a Hunter, os principais modelos registrados em novembro da marca, em novembro foram a Meteor 350, com 336 unidades, e a Novata, a Hunter 350, que atingiu 293 exemplares. O que que aconteceu? Quando a Hunter chegou, ela teve ali, né, ela teve ali mais, é, mais, é, espera, né? Foi uma moto que foi fomentada por muito tempo. E agora, esse mês de novembro foi o melhor mês da Royal Winfield. Por quê? Teve preço. Tá vendo por que que eu falo pra vocês que a escolha tá na nossa mão? A escolha tá na nossa mão, meus amigos. Não adianta os caras querem colocar, é, o cara querem colocar o preço, né, as marcas, donos de loja, enfim. Se não for uma marca consolidada que nem Honda, por exemplo, não adianta vocês querem explorar no ágio, não adianta querer fazer isso, fazer aquilo, que não vai colar, tá? Não vai colar, e a Royal teve que dar esse regresso agora, e isso é nada mais, nada mais é, esses números agora aqui que vocês estão vendo na tela, nada mais é que o próprio reflexo disso. O consumidor, ele tá ficando mais esperto. Aquele consumidor que a Royal tava tentando fazer furar a bolha, lembra? Esquece consumidor de Honda, esquece consumidor de Yamaha que são ali, entendeu? Eu tô falando que o público que a Royal tá tentando atingir é um público que pensa mais na hora de comprar. Por isso que agora emplacou, e a Royal teve o melhor mês do ano, nesse mês de novembro. Por causa que não exploraram no frete, e agora conseguiram vender mais motos do que eles estão habituados. Então, isso aqui pra Royal Infid aqui no Brasil, inclusive pros dons de loja. Porque imagina, a loja da Royal é linda. Você viu todas as lojas da Royal que você vai, todas elas são unânimes, são uma loja mais linda que a outra. Tem todo o suporte de garantia, oficina, enfim. Então, tudo isso é um custo muito alto. É um custo bem exacerbado. Então, não tem como os caras continuarem com esse nível, com essa grife, né? Porque as motos do Royal, convenhamos, né? É uma grife bem bonita mesmo. Lógico que não é Harley, mas é uma grife muito linda. Tem o seu lugar, tem o seu valor. Mas, assim, pensa bem como que os caras iam se virar pra manter essas lojas se não tivesse o PPS lá em cima. Tem que abaixar, né? Mas é aquilo, né, meus amigos? Se tem preço, o consumo do compra, números sobem, todo mundo fica feliz. Tá vendo como que é fácil? É fácil! Gente, pensa comigo. Tudo isso é fácil. É fácil ter uns números bons de placamento. É fácil agradar o consumidor. Não explora. Ponto. Quer agradar o consumidor? Não explora. Ninguém tá pedindo moto de graça, meu amigo. Ninguém tá pedindo pra vocês fazerem doação. Que não é criança esperança. Você tá entendendo? Ninguém tá pedindo uma doação aqui. Nós queremos preço justo. Nós queremos condições de pagamentos equilibradas. Nós queremos também que o cliente, o consumidor, seja tratado de forma justa. Seja tratado como realmente tem que ser tratado. E não como uma massa de manobra que vocês... Vocês que eu falo assim. Marcas, muitos lojistas, porque nem todos são assim, mas muitos lojistas, tratam o consumidor como uma verdadeira massa de manobra, né? Tratam o consumidor como um verdadeiro rejunte, só pra bater a meta ali de venda, cagando o que vai acontecer com a moto no futuro, com o cliente no futuro. Tá cagando. Entendeu? Então, é isso. Números apontam isso. O sucesso da Roy no mês de novembro, nesse ano, depois da alta dos preços, equivale a o gosto do consumidor, né? A intenção de compra dos seus clientes. Se teve o resultado que teve, foi porque vocês adotaram uma postura diferente, mas nós sabemos que também vocês apostaram, porque é novembro, né? Black Friday. Mas, pelo menos, vocês fizeram algo e atraiu um bom resultado. Não tô falando que é o melhor resultado cabriocra. Não. Foi um bom resultado. Foi um bom resultado. Pus padrões Royal, aqui no Brasil de venda, foi um excelente resultado. Mil... Quantas unidades? Mil... Quase mil e trezentas unidades, só no mês de novembro. Isso foi excelente. Na minha opinião, isso foi excelente. Beleza? Foi excelente ou não foi, pessoal? Deixa aí. Deixa aí embaixo. Vamos conversar. Vocês não acham que foi excelente? Eu achei que foi excelente. Sinceridade mesmo. Eu achei que foi excelente. Porque uma coisa dessa, a gente tem que pôr na balança. Tem que pôr na balança, porque é uma coisa muito boa. É uma coisa muito, muito, muito boa. Né? Então é isso, pessoal. O que vocês acharam? Comenta aí pra nós. Comenta aí.